Fala pessoal, tudo bem? Aprovado agora, neste momento, uma moção contra o PL 2630, conhecido como o PL da censura, que está sendo discutido e vai para a votação hoje ali no Congresso Nacional. O que eles querem é tirar a nossa liberdade de expressão nas plataformas digitais. Também sou contra a qualquer tipo de publicação que não tenha um responsável. Acredito que toda plataforma tem que ter o Facebook e o Instagram vinculado a um CPF e um CNPJ e todos devem responder sim pelo aquilo que posta. Mas não censurar. Censurar a plataforma, censurar a nós, não. A liberdade foi alcançada com muito suor, com sangue, a muito custo. Então jamais iremos apoiar ou aqui defender qualquer projeto que venha tirar a nossa liberdade, seja lá em qualquer esfera.